Já nem tenho, porque já estão nas caixas. Agora eu sei o meu screen, sei o meu screen, senão. Ainda não fizeste dois? Duas chaves? Um ouro? Tens um ouro. Não é outra música daquelas, parece? Não, não, não. Um ouro. Isso foi ao posto. Obrigado amigos. Tenho que admitir que essa me arrastou. São bons, são bons. Está bem? Não é igual a... Estudar-se? Tenho vontade de funcionar, mas logo o meu primeiro. Estes têm mesmo carros à tuba. Estes têm mesmo carros à tuba. Onde foste? Onde está? Faz-se aquela bola. Que dúvida. Entendi. Estava mesmo convicto que ia ser um cruzamento. What? Olha. Olha, falei boost Isto é que não comeu agora Obeliza aberto Estás a curtir? Estás a curtir Este mapa é tão claro Ui, obeliza Ai, cometeu por baixo Cadê? Estás a curtir Segundo Terceiro Estou pegando a merda Ah, eu recomi o todo Isso é este aéreo da piscina Opa! Opa! Agora até para mim. Vai, Boliz. Poxa. Estas bolas são muito tristes. Sim. Jogar neste mapa para mim é horrível. Os meus olhos ficam a arder. Ui! Estás cagado. Estás cagado. Olha, agora estou a brecar aqui também. O mundo está contra ti. Não. Eu juro que isto pareceu um orgasmo, mas não foi. Ok. O meu é sério. Obrigado. Foi o gajo. 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 Ai. Eu queria sentir a fixe. Foi o gajo. Não é o próprio, Dio. É muita piada. Não. Não estava tentando ser engraçado. O que é isso? E aí E aí Oh, calma Uuuuhm Pera! Veste-te de olho! Pera! Pera! Eu também fiquei! Falei uma puta! Desci de divisão outra vez por favor mudem este mapa eu não consigo ajudar neste mapa eu vou é claro atrofia-me mesmo graças a Deus esse é para ganhar eu cruzei eu vou preparar beleza? uau que alado eu não li toquei tu hoje estás mostro a cortar as minhas é do Filim não do Jacob do Jacob mas foi ele não foi eu foi 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 não, caralho não acho que não sabe o que é não isso é ele ou não? um abraço para Deus ele está para ele não querias que fosse assim tão direitinho não temo-me na esquina com isso não sei nem vai fora Ah, eu estou a dizer que nada. Vamos a ver a skill dele agora. Vou lagar outra vez. Olha o meu ping. Olha o meu ping, estás a ver? Estou a ver a fazer cagada aí. Já me dá outra vez de cá. Olha aí, escusa-me. Oh. Este corte monstro. Eu não tive assiste. Eu vi, eu vi. A costa é fixe. Olha. Ah. É, mijãozinho. Não. Olha bem para este passo. Oh. Não, não. Melhor. Por causa de miro. O que é que foi? É, espintel. Olha. Olha. Ai, meu pás, meu pás era tanto. É um topo. Esta sim, esta é. Eu não acredito, ainda não fui mesmo para o meio da baliza para esta batida tão bela. Olha, olha o pássaro. Você está fechando? O que? A gente está fechando. O que? Esqueci-me da bola Ainda pode ser sempre Ainda bem Isso amigo Ainda mais Olha o motor foi bem Está aí a luta Está aí Carrega no Playground, não faças muitas contas E a pizzada da Bélgica, amigos E a pizzada da Bélgica, amigos O que é que eu tenho que fazer bonitas? Quando não tenho, eu não estou a ganhar Olha Que ele ia estar feio com a ti É É É É É Se eu soubesse que ele ia fazer isto Eu não Eu juro que não mereço É Eu pensei que ele fosse rematar Ah Também sério Eu ali pensei que eu fosse matar Por isso é que soltei Aqui, ó Só que ele Deu feio Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Fica a tua prima Está aí na linha Olha Olha Oh meu Deus Eu cá atrás Já não sei Que eu vou lá Eu tô Que eu sou Praude Wow Quero Estou, Bruna? Estou? Estou? Muito bem. Que chacha! Era um passe. Que chacha! Ui, passei. Ela tá aqui. Recompensar a cagada. Ai, meu Deus! Ai, meu doutor! Por que é que quiseste você ser bonita? Por que, tipo? Que chacha! É o básico. Que chacha! Oi? Fake? É o básico. É o básico. Ixi, foi muito? Ah, não, não foi nada, não foi nada. Desculpa. Hum, obrigado amigo. Aquela colocação Não sei nem posso Ui Ai, gostas de ver, né? Ixi Ai, quase Ai, quando me ando a patar? Ah, quando ganho a velocidade é muito diferente a sair da tabela. Tive que cortar bravo o meu banner, eu não me fiz. Tchau. 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 Não passo. Que sorte que eu consegui tocar ainda. Não vai para aí. Eu vou tentar nos policiais agora. Chute. Eh! Oi! Hum. Estão atrás. Não vou. Você não tem assistência? Não vou. Ah! Olha, aprendeu. Deixa. Não consigo. Sim. Sim, não entro. Pois. Pois. Ih! Está bem. Está bem. Acheres-me tão jovens. Ah Robin. Não. Sai daí. Não vais começar outra vez. Ah! Está chapulado. E agora é que não se postou. Ah, disse que esta série é daqueles homijões. Oh, eu não digo que só jogam para o toque. Não. Ah, piso do caralho, foda-se, nunca é possível. Ah, piso do caralho, foda-se. Ah, piso do caralho, foda-se. Ah, piso do caralho. Ah, piso do caralho. Ah, piso do caralho. Ah, piso do caralho, foda-se. Ah, eu não acredito nesta. Ah, eu não acredito nesta. Ah, piso do caralho. Sangue bem, piso do caralho. Obrigado. 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 Esta pisada. ao pensar assim é jogando tê-las na bandeja nem que seja na nossa a gente também foi baixo olha ainda cruzou e não é soma é e e e e e e e Eu não confiei Eu não confiei Eu não confiei Toma então Ainda não peguei uma volta Totalmente sem querer Oito, um, dois Vai-te responder Uuuu Uuuu Não, não vai acontecer Olha este passo Ó, 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 calou Eu vou tocar Depois de um passo daqueles Juro que eu toco Eu acho que não precisa de boost Ó, ó, ó amigo Com sucesso Obrigado Eu não consegui fazer Tipo Onde é que ele ia? Chutou-me Ui, o homem vai perder a cabeça Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Foda-se Não é? Parece que eu provo esta bola Literalmente Acho que Nheca Fica-se Fica-se uma cagadinha Mas se não fosse isso a olhar Agora Vem aqui Ah, eu estou. Eu estou por ser da bola. Uau, eu pensei genuinamente que ele tinha falhado a bola. Acho que... Minha irmã me tia, estou no dedo no cu se falhasse essa. Cargo de nada, pá. Que é o toque mágico. Cargo de nada, pá, pá. Cargo de nada, pá, pá. Cargo de nada, pá, pá, pá. Explica-me, pá, há sensação de sentimento para o meio. E este gajo... Claro. E depois ficava a ouvir o resto do jogo, quando eles começassem a fazer levels aéreos. O que é? O que é? O que é? Uau. Está direito. Não tive qualquer tipo. Não tive qualquer tipo de intenção. Eu já estava no ar. Opa. Podemos começar agora? Tá. É isso e sim, vamos embora. É isso? É isso? É isso. Sim, para o meio da baliza sim. Está aí, vai pescá-la. Não está? Queres melhor que isso? Passa a abrir. Foda-se. Ah, devia edição. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Minha Mora Visto um Mato Cuidado E aí Ah, eu tenho que ter me botar nessa não é Pessoa 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 Vai fora! Está quente! Espera aí! O que fez? Ui! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Está aí! Não tem nitro! Está aí! Está aí! Não toquei! Fácil! Tudo meu! Está aí! Estou bem! 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 Fora! Estou bem! Que bela! Vai cortar? Vai! Vamos lá, me cortou, me cortou, me cortou. Ui! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Esses são as negras. Ai? Ai, eles chutariam. Obrigado. Obrigado, amigo. Acho que te vejo. Estavas a ver mais carinho, meu garoto. Eu, ultimamente, tenho conseguido fazer trilhos aéreos da parede. Tinha mesmo mal nenhum, por favor. Não é? Filho. Não. 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 É o último que eu vi. Por favor. Olha, o gajo era... Era... Daimente. Não é uma... Uma... Accelerator. Foda-se. Subo o 10. 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 Una서부터 solucionada pela vida do céu. O 9. Mostra. Vai trevar mal. Os barraços. weis dos barraços. Dois barra. Nos barraços. 1...2...1...2... Eu não tenho nitro, esqueci-me do nitro, oh meu deus, como é que tu esqueces-me do nitro? Eu não me arrumato, falhou. Estás aí. Acho que o que tem um chapósito amarelo não faz aéreos, é que ele nunca aceita o chão. Não sei se vai dar para perceber que eu fiz o gajo de chapéu aqui. Não, já não me dei. Acho que vou fazer só mais um, acho que vou fazer mais dois depois deste. Ah, não pode. Percebeste, não percebeste? Pensei que ela aqui fosse continuar na tabela e ela bateu logo para trás. Não, enquanto acedeira com o cruzamento, fixe. Tá sozinho. Não tem nitro. E na paz. E na paz. Ui! 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 o atlamos o e aí e lá e os posso gravar agora e aí Ai, eu quero fazer o Drickle-Dota, vai, eu acho que a câmera é do me deixo. Simulação Olha Não consegui picar a bola Com a porta à frente Tem que campar mais um E vou passar Deixa eu jogar ponto Hoje Hoje O que é isso? 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 Olha lá, vai. Olha lá, vai quantos é que fizeste? Vai ver há uma caixinha. 1,3. Dificinte, 19. E aí O que é que não vai fazer a tua caixa? O impacto criou-te. Pintadas de preto são estas rosas que eu tenho. Estás a vê-las? Se quiseres ver como é ficam as que estávamos a falar, acho que eu tenho. São pintadas de preto. Eu vou ver umas caixas. Tchau. 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 empate tem outro achar o vermelho é o meu carro o nome também também sabe também sei que a missa uma santa fé Ah, são feios. 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 Ah, é aquilo que eu tinha. 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 E cortar para ver se o ticão não obtém, fica brutal. Muito bom. Estou na minha orina. Minhas canas. Bem, canas esta aqui, não está. Obrigado. Obrigado. O Diogo, o Diogo. Ouve, tu és o gajo mais burrado do mundo. Umas chamurai pretas. Isso vale bem? As chamurai pretas valem bem? Foi o Diogo que me disse que saiu. Isso vale bem? Sei lá, ele estava aí a dizer não sei o que. Ou o que queres, as chamurai pretas que saíram ao Cadu. Não sei. Está bem, pronto. Está bem. Boa, é que a mim não me sai nada. Está bem. É exato. Bom, adiós. Bom, adiós. Bom, adiós. Vamos lá.